A Escola de Informática MG High-Tech está revolucionando o mercado de trabalho. Através da Escola de Informática MG High-Tech, aprendi a consertar meu próprio computador e já tenho feito alguns trabalhos fora. Estou muito contente. Com o conhecimento adquirido pela MG High-Tech, eu pude abrir o meu próprio negócio. Valeu! Somos profissionais formando profissionais. O que você está esperando? Vem, estamos aqui para ajudar você! Legenda por Sônia Ruberti